Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concurso público. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ciclos de estudo. Por que eu não recomendo ciclos de estudos e por que eu acredito que você não deve fazer. Então, bora para o vídeo! O que é o ciclo de estudos? Ele estuda uma hora português, uma hora matemática, uma hora direito e uma hora ele estuda redação, por exemplo. Ou então ele tem três horas de estudo e ele estuda duas matérias, uma hora e meia uma e uma hora e meia outra. É o tipo de estudo que eu não indico. Qual outro tipo de ciclo de estudo que eu também não indico? Hoje você estuda matemática, amanhã você estuda português. Na quarta você estuda raciocinológico, na quinta você vai estudar direito, na sexta você vai estudar noções de ética. Eu não indico que você estude dentro da mesma semana conteúdos diferentes cada dia. É como se fosse o dia de tal matéria. Por que eu não indico isso? Eu poderia dar inúmeros exemplos. Então o primeiro que eu vou te dar. Você é o dia fechado de estudar português é na segunda. Você só vai ver o português de novo na outra segunda. Até lá, se você parar no meio desse conhecimento aqui, quando você for retomar na outra segunda, você tem que fazer uma leitura do que você já estudou para dar conta de retomar e aí sim a partir seguir com o conteúdo novo. Então se você tem apenas duas horas para estudar, de 30 a 1 hora, de 30 minutos a 1 hora, você ficou por conta de fazer aquele resgate. O resgate em si é bom? Sim, porque você já está revisando. Mas você de fato tem tempo para ficar indo e voltando, indo e voltando e avançando pouco no seu conteúdo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Então supondo que você vai fazer um dia fechado na semana. Se no dia você não consegue estudar, você passou mal, alguém da sua família passou mal, aconteceu alguma coisa ou você não está legal, você vai ficar uma semana sem estudar aquele conteúdo. Então você vai estudar aqui, vai pular uma semana e só vai estudar aqui. O que é que de fato ficou do português na sua cabeça? O que é que de fato você absorveu? Quando você for estudar, será que você não vai ter que retomar tudo aquilo? Consequentemente, vai avançar muito pouco. A passo de tartaruga. Vamos pensar que você não faz o ciclo de um dia para cada matéria. Você faz o ciclo aí no mesmo dia, você vê duas a três matérias. Tem gente que vê até quatro, cinco, enfim. Vamos pensar que você tem aí uma quantidade legal de quatro horas. Nessas quatro horas você estuda aí três matérias ou quatro matérias. Se você deixar uma hora para cada matéria, quando você começar a engatar, você começou a entender, você começou a processar, opa, tem que parar. Então vai lá você fechar o material ou então tirar o pdf e abrir outro material para que você comece a estudar. Então você vai começar a retomar outra matéria, que é a matéria que você viu no caso ontem. Mas você parou numa parte ali que não fez você entender muito bem. Vai ter que ler um pouquinho para dar conta de prosseguir. Suponho que você está terminando a sua hora, mas aquela parte ali não tem como você não ver. Os 20 minutinhos que você estendeu para fechar aquela matéria atrapalharam a próxima. E se você tentar compensar, atrapalhou a última. E talvez você não tenha o tempo de compensar tudo. Isso eu estou falando numa realidade em que você possui quatro horas, que não é a realidade de muitos concurseiros. Tem concurseiro que durante a semana consegue estudar apenas duas horas, ou uma hora e meia, ou duas horas e meia, enfim. Então para você fazer um ciclo de estudos, primeiro você tem que pensar, eu dou conta dessa dinâmica de ficar trocando, 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 não conseguir ir avançando, sempre ter que ir voltando para depois avançar. Voltando para depois avançar. Quando é que de fato você vai ter o conhecimento que é necessário para o seu concurso? Quando é que de fato você vai ver o seu desempenho melhorar? Se você não consegue avançar de forma assertiva, não de forma rápida, mas de forma assertiva dentro da matéria que você está estudando. Muitas pessoas tendem a fazer ciclos de estudos, porque muito se fala de ciclos de estudos. Eu não estou aqui para te falar, não faça porque é errado, existem formas certas e formas erradas. E existe o método que se adequa a você. Mas esse é o seu melhor método? Esse é o método que você de fato está conseguindo avançar? Este é o método que você está conseguindo entender os conteúdos e não está ficando perdido? Então eu encontro com muitos alunos ao longo da minha trajetória, que inclusive começam a fazer mentoria comigo, acham de início muito estranho o meu método, em que eu trabalho uma disciplina por vez, e depois que passam falam, realmente agora eu aprendi, realmente agora eu evoluí. E o desempenho só tende a melhorar. Ele vai escalonando cada vez mais e o aluno vai melhorando e ficando bom naquela matéria, conseguindo aprofundar no que precisa, conseguindo focar dentro das prioridades, sem ficar perdido, sem ficar confuso e sem se preocupar se hoje eu não conseguir estudar por algum motivo, porque amanhã está na mesma matéria. Então não existe uma lacuna temporal, ele está em contato constante com o conteúdo. E isso vai fazer com certeza que a absorção do conhecimento seja cada vez melhor. Mais uma vez, essa é uma das formas que dá certo. Não é a única, mas é uma das que dá certo. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que tenha conseguido compreender que além dos ciclos de estudos, existem outras possibilidades. E que se você não está se encaixando bem fazendo ciclos de estudo, está na hora de mudar o método. E o seu método pode ser determinante para a sua aprovação. Então se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, compartilha com os seus amigos. Afinal, dica boa é dica compartilhada. Já se inscreve aqui, fique atento na descrição. Tem um e-book que eu falo das dicas para o concurseiro iniciante que com certeza vai te ajudar. Segunda, sexta-feira, às 19h, tem vídeo aqui no canal. Então, até breve.